Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Porto Velho O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui nesses três tracinhos, procurar a opção serviços e a opção certidão negativa de débitos, ok? Feito isso pessoal, você procura aqui a aba que tiver escrito mobiliária pessoa jurídica Pronto pessoal, você será direcionado para essa página aqui Aqui vai estar escrito CNPJ mais abaixo, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E agora é simples, é só você clicar em download barra imprimir e fazer download E aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Porto Velho Muito obrigado pela sua atenção